Eu te amo, Rubble, eu te amo, Rubble, eu te amo, Rubble A Scarra alopeita, ela odiou esse cachorro-fragão Rubble, você não leva jeito pra isso, Rubble É melhor a gente guardar aqui, Ryder Não! Rubble, você tá cagando a casa toda Você não pode fazer cocô aqui dentro Ai, 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 menino mal, vem aqui fora É, menino mal, vem aqui fora, Rubble Você não pode cagar dentro da minha casa Você tá todo sujo de cocô, cara Cocô vermelho, vem cá pra fora, vem logo Vamos, vamos, Rubble, vem pra fora Quer saber? Tá muito difícil cuidar do Rubble, gente Vai deixando seu joinha no meu vídeo pra eu conseguir cuidar dele e ter uma ajuda Eu acho que eu vou ligar pro meu amigo Dr. Pet, ou mais conhecido como Bebê Aranha Chega aqui em casa, Bebê Aranha, o Rubble tá cagando tudo, tô te esperando Seu pedido é uma ordem, cheguei de delivery com o Aranha Cadê? Olha, o Bebê Aranha já chegou, galera Bom, Bebê Aranha, o Rubble cagou a minha casa toda Peraí, deixa eu fazer a minha pesquisa Olha aqui, pronto Ryder, eu tô com a minha prancheta e o Rubble tá com vermes Ele tá com vermes, peraí, eu acho que ele não tá com vermes Ele só tá ca... Ah, não, não tá com vermes, não tá com vermes É cocô molho ou cocô duro? Duro, é duro Podemos ver um duro, duro Bem durão Olha só É... Então eu acho que ele tá precisando de uma namorada Sério? Eu acho que eu conheço uma namorada pra esse cachorro Tem a Sky, ela mora lá no parquinho Nós podemos levar ele pra ver se a Sky quer ser amiga dele Mas será que a Sky vai querer namorar um cachorro cagão? Ih, ele falou que acha a Sky muito maravilhosa Nossa, ele deve tá na época do cio Vamos lá, vamos levar ele lá pro parquinho Yeah Esse parquinho tá muito bom nesse dia de sol, né gente? Olha ali, cara A Sky, a Sky Ali é a Sky Olha aí, Rubble Olha lá Olha lá, cara Olha lá, cara Olha só, olha o carro da... Olha o carro da dona delas, cara Tem a relâmpaga, Marquinhas Uou Sai da frente que acabou o freio, galera Olha o carro da dona delas, cara Olha o carro da dona delas, cara Oi, tia, acabou o freio Olha o que você tem Levanta, Rubble Rubble, levanta, Rubble Sai daqui Você transformou o Rubble em outros animais Agora eu vou ter me enchido o saco Você transformou o Rubble em outros animais Que doideira Que doideira Caramba Tá bom, bebê aranha A gente tem que desenrolar a Sky pro Rubble Ela tá logo ali sozinha, ó Ela tá subindo o morro Antes que a Sky vai embora É, a gente vai ter que falar da dona delas, cara A dona delas Vem, Rubble Vem, 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 Rubble Vem, Rubble Você vai ter que ir Olha a minha Ai, minha namorada Bebê Ai, minha namorada Peraí, peraí Meu Deus Opa Oi, mulher aranha O homem aranha tá de férias Olha só Muito obrigado Eu tava precisando de um namorado Ele é amiguinho da minha filha, né A Sky tá sozinha Aí, Rubble Tá faltando você pra fechar O 3 é ímpar Então vai logo Que nojo Esse cachorro tá sujo Não, mas ele tá sujo só porque ele é cagão, ué Mas daqui a pouco ele se limpa na terra Vai lá, Rubble Vai, vai, vai Vai, Rubble Vai, Rubble Vai, Rubble Ih, cara Rubble, deixa de ser frouxo, cara O que é que? A Sky tá logo ali, ó Vai, Rubble Dá um beijo nela, Rubble Vai, Rubble Vem, dá um beijo nela Olha só Não, o cach... Caraca O bebê aranha tá indo Uma moto do Chop É, uma moto do Chop Ó, eles vão brincar juntinhos Agora eles vão ser amigos Uhul É, eles se eram amigos O Rubble vai beijar ela O Rubble vai beijar ela Vamos ver Eu te amo, Rubble 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 Beijinho no rosto Beijinho no rosto Peraí, você tá com cheiro de... Aaaaaah 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 A Scar ralou peito Ela odiou esse cachorro cagão Eu entro Olha o que ele... Rubble, você não leva jeito pra isso, Rubble É melhor a gente correr daqui, Ryder Vamos correr daqui Eu não aguento mais esses cachorros Corre daqui Que é o Rubble Ele fez um cocô e flogê Ah Capotei o carro Vamos lá, relopou os marquinhos É, Ryder Agora a gente fez uma boa Cara, eu tô muito chateado Porque eu achei que o Rubble Ia se dar super bem com a Skye, cara Mas eles se odiaram E eles... Sei lá Deu um beijo Mas também foi um beijo bem básico Eles foram brincar e explodiu Depois ele já cagou na garota Ela já ficou nervosa Eita Será que o Rubble quer namorar isso aqui? Não, isso é um viado O Rubble é homem, cara Hã? O Rubble é homem! Ah, será que o Rubble e a Skye vão se beijar aqui no mar? Cara, eu tô com essa dúvida Sabe por que, bebê aranha? Porque o Rubble, ele é muito tímido Então talvez ele tenha ficado com muita vergonha De beijar Que horror! Que horror! Ryder, Ryder A gente pode terminar nossa aventura Com a bola prismática lá em cima Bebê aranha Bebê aranha, só a sua aventura que deu esse tempo todo Porque a minha aventura De tantos pauses que eu dei, maninho Eu acho que eu vou encontrar o Rubble e a Skye Se beijando por aqui nesse meio de mato Só pra gente finalizar nossa incrível aventura Pela décima vez Vamos espionando Vamos espionando Vamos espionando aqui Olha essa árvore, tá bem insuspeita pra um beijo, hein? Sério? Vamos ver, vamos ver Sky Rubble Onde vocês estão, meus garotos e garota? Cadê? Olha aqui Bebê, bebê, bebê Olha ali o segredo do Rubble Olha o segredo do Rubble Se ele beijar a Skye no mato Ele não caga de medo É verdade Ele é muito esperto Pessoal Nesse vídeo nós espionamos O maior segredo do Rubble e da Skye Eles são namorados agora E eles se amam e se respeitam Pra sempre, pessoal Sim E até o casamento Eles vão se beijar Diferente daquele outro casal Que vimos ali do lado do Relâmpago Marquinhas Né, bebê? Sim Por isso que existe amor Por isso que existe amor Um beijo Tchau Tchau, pessoal O Ryder ama todos vocês Respeite todos os cachorros E vamos pra casa Até o próximo vídeo do canal Brick Go